Queridos amigos e irmãos, no próximo domingo celebramos o Dia Mundial das Missões. O Papa Francisco, em sua mensagem para este dia, relaciona a missão com a vida consagrada e afirma que entre a vida consagrada e a missão há uma forte ligação. Porque se todo batizado é chamado a dar testemunho do Senhor Jesus, anunciando a fé que recebeu em dom, isto vale de modo particular para a pessoa consagrada. O seguimento de Jesus, que motivou a aparição da vida consagrada na Igreja, é resposta à chamada para se tomar a cruz e segui-lo, imitar a sua dedicação ao Pai e os seus gestos de serviço e amor, perder a vida a fim de a reencontrar. E dado que toda a vida de Cristo tem caráter missionário, os homens e as mulheres que o seguem, mais de perto, assumem plenamente este mesmo caráter missionário. A dimensão missionária que pertence à própria natureza da Igreja é intrínseca também a cada forma de vida consagrada e não pode ser transcurada sem deixar um vazio que desfigura o carisma. A missão não é proselitismo, nem mera estratégia. A missão faz parte da gramática da fé. É algo de imprescindível para quem se coloca a escuta da voz do Espírito, que sussurra, vem e vai. Quem segue Cristo não pode deixar de tornar-se missionário e sabe que Jesus caminha com ele, fala com ele, respira com ele, trabalha com ele. Sente Jesus vivo com ele no meio da tarefa missionária. Não se pode perseverar numa evangelização cheia de ardor se não se está convencido, por experiência própria, que não é a mesma coisa ter conhecido Jesus ou não o conhecer. Não é a mesma coisa, dizia o Papa, caminhar com ele ou caminhar tateando. Não é a mesma coisa poder escutá-lo ou ignorar a sua palavra. Não é a mesma coisa poder contemplá-lo, adorá-lo, descansar nele ou não poder fazer. Não é a mesma coisa procurar construir o mundo com o seu evangelho em vez de fazê-lo unicamente com a própria razão. Nós sabemos bem que a vida com Jesus se torna muito mais plena e com ele é mais fácil encontrar o sentido para cada coisa. É isso, é por isso que nós evangelizamos. O verdadeiro missionário que não deixa jamais de ser discípulo sabe que Jesus caminha com ele, trabalha com ele e assim sente Jesus vivo com ele no meio da tarefa missionária. Se uma pessoa não o descobre presente no coração, mesmo da entrega missionária, depressa perde o entusiasmo e deixa de estar seguro do que transmite. Falta-lhe força e paixão. E uma pessoa que não está convencida, entusiasmada, uma pessoa que não está segura, que não está enamorada, não convence ninguém. O movente definitivo, o mais profundo, o maior, a razão e o sentido último da missão é sempre a glória do Pai. Se somos missionários, antes de tudo é porque Jesus nos disse a glória do meu Pai consiste em que deis muito fruto. Independentemente de que nos convenha, interesse, aproveite ou não, para além dos estreitos limites dos nossos desejos, da nossa compreensão e das nossas motivações, nós deveríamos sempre evangelizar para a maior glória do Pai que nos ama. E se a missão é para todos, deve ser de modo especial para os religiosos, deve ser uma paixão por Jesus e simultaneamente uma paixão pelo seu povo. Quando nós paramos diante de Jesus crucificado, diz o Papa Francisco, reconhecemos todo o seu amor que nos dignifica e sustenta. Mas lá também, se não formos cegos, lá nós começamos a perceber que este olhar de Jesus se alonga e se dirige cheio de afeto e ardor a todo o seu povo. Lá nós descobrimos novamente que ele quer servir-se de nós para chegar cada vez mais perto do seu povo amado. Toma-nos do meio do povo e envia-nos ao povo. De tal modo que a nossa identidade não se compreende sem esta pertença. Fascinados por Jesus, como missionários, como religiosos, religiosas, temos que nos inserir dentro da sociedade, partilhar a vida com todos, ouvir suas preocupações, colaborar material, espiritualmente, para ajudar as pessoas nas suas necessidades, nos alegrar com os que estão alegres, chorar com os que choram e nos comprometer na construção de um mundo novo, lado a lado com os outros. Mas tudo isso não por obrigação, nem como um peso que nos desgasta, mas como uma opção pessoal que nos enche de alegria e nos dá uma identidade. Missionário é aquele que se aproxima das chagas do Senhor. O Papa Francisco diz que é missionário aquele que toca a miséria humana, que toca a carne sofredora dos outros, é aquele que aceita entrar em contato com a vida concreta dos outros, com a força da ternura. Quando nós vivemos a mística de nos aproximar dos outros com a intenção de procurar o seu bem, nós ampliamos o nosso interior para receber os mais belos dons do Senhor. Cada vez que nos encontramos com um ser humano no amor, nós ficamos capazes de descobrir algo de novo sobre Deus. Cada vez que os nossos olhos se abrem para reconhecer para reconhecer o outro, ilumina-se mais a nossa fé para reconhecer a Deus. Em consequência disto, se queremos crescer na vida espiritual, não podemos renunciar a ser missionários. A tarefa da evangelização enriquece a mente e o coração, abre-nos horizontes espirituais, torna-nos mais sensíveis para reconhecer a ação do Espírito, faz-nos sair dos nossos esquemas espirituais limitados. Ao mesmo tempo, um missionário plenamente devotado ao seu trabalho, experimenta o prazer de ser um manancial que transborda e refresca os outros. Só pode ser missionário quem se sente bem procurando o bem do próximo, desejando a felicidade dos outros. Esta abertura do coração é fonte de felicidade, porque a felicidade está mais em dar do que em receber. A missão no coração do povo não é uma parte da minha vida ou um momento entre tantos outros da minha vida. É algo que não posso arrancar do meu ser se não me quero destruir. Eu sou uma missão nesta terra e, para isso, estou neste mundo. Nós somos marcados a fogo por esta missão de iluminar, abençoar, vivificar, levantar, curar, libertar. Nisto se revela a enfermeira autêntica, o professor autêntico, o político autêntico, aqueles que decidiram, no mais íntimo do seu ser, estar com os outros e ser para os outros. Mas, se uma pessoa coloca a tarefa de um lado e a vida privada do outro, tudo se torna cinzento e viverá continuamente à procura de reconhecimentos ou defendendo as suas próprias exigências, deixará de viver a missão, deixará de ser povo. Que Deus abençoe os religiosos na sua ação missionária, mas também abençoe cada batizado consciente da importância de viver diariamente a sua missão. que Deus vos abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.